Eu tô aqui no Minecraft fazendo mais um vídeo pra vocês, galera, só que hoje é um vídeo meio que diferente, galera. Eu tô aqui no Minecraft Java, que é o Minecraft Computador, porque eu quero tá falando um assunto aqui meio polêmico aqui pra vocês, rapaziada. Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like, que isso daí me motiva a tá trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, beleza? Tô postando três vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos, galera. Aqui é meio-dia, quatro horas da tarde e seis horas da noite. E bom, antes de tudo eu quero falar que faz uns três meses que eu não jogo Minecraft Java, então eu vou tá muito enferrujado. Não me perdoem, galera, me perdoem que eu vou tá enferrujado, tá ligado? Eu vou tá enferrujadíssimo, mano. Mas, ó, o cara quer me pescar, véi. Ô, maluco, você quer me pescar? Eu sou uma aranha, não sou um peixe não, véi. Cara, eu tô achando que eu sou um peixe, véi. E aí, olé. Aí, ó, aí, ó. Isso. Fica aí distraído comigo, vai. Fica aí distraído comigo, seu bocó. Beleza? Mano, você não vai matar nós dois, né, véi? Mano, ele matou nós dois, mano. Caraca, velho. O maluco tá insano. Mano, enfim, galera, mano. Eu vim falar aqui pra vocês sobre o Guerra do Inemafu, velho. Pra quem não sabe, eu sou um participante aí dos Blacks, beleza? Pra quem não sabe, o Black é a tinta do Inemafu, a galera da gravação e tals. E eu participo do Guerra, mano. Antes de tudo, eu vou tá falando aqui pra vocês que o Inemafu sempre foi o meu ídolo, tá ligado, rapaziada? Nunca escondi, falo, falo até pra ele. Ele sempre foi o meu ídolo. Como assim ele sempre foi o seu ídolo, Chris? Cara, meu PC era muito ruim. Se não fosse vídeo, eu não ia conseguir estar jogando, tá ligado? Porque, cara, era muito ruim o notebook que eu tinha. Rodava Minecraft tipo a 10, 12 FPS. E eu tinha que ver uma série dele chamada Inenas Texturas pra conseguir estar jogando. Essa série fez eu conseguir estar jogando Minecraft, tá ligado, rapaziada? Então, por conta dessa série, eu jogava meu Mine, todo feliz, spin pose, etc. Mano. Otário. E isso aí fez eu ter uma admiração muito grande por ele, tá ligado, rapaziada? E recentemente, faz um mês, eu acho, no máximo, dois... Não, um mês e meio, vai. Ele me chamou no Twitter pra ser o integrante das gravações dele. Cara, eu fiquei muito feliz, vocês não tem noção do quão feliz que eu fiquei nisso, mano. E hoje em dia eu gravo com o Inê, tá ligado? Ah, mano, eu não paro de tomar combo, mano. Hoje em dia eu gravo com o Inê e, tipo, eu sou muito feliz por essa oportunidade que ele me deu. E eu sou um dos caras que gravam guerra. Porque hoje em dia, mano, quase ninguém grava guerra. Antes tinha muitas pessoas que gravavam. Dunet, Tutu, Ney, Ju, Trunk, Kratos, beleza? Muita gente gravava guerra. Só que hoje em dia quase ninguém grava guerra. Grava que nem o Inê, eu, Veneno e Krins de vez em quando, rapaziada. Só nós três gravamos guerra, tá ligado? Porque o Krins é bem de vez em quando, mano. E, tipo, eu sou a pessoa que tá tomando muito hate, mano. Eu acho que eu sou a pessoa que mais levou hate, velho. De verdade. Eu acho que eu nunca vi, mano. E olha que eu acompanhava. Alguém sofreu hate que eu tô sofrendo, tá ligado? Rapaziada. Se bem que eu não tava me importando muito, mano. Tipo, sendo bem sincero, eu não tava me importando muito e tal. Porque, mano, desde que eu entrei no guerra, eu tô sofrendo um hate muito grande. Cara, se eu mato o Inê, eu sofro hate. Se eu perco o Inê, eu sofro hate. Se eu faço alguma coisa, eu sofro hate. Então, eu sempre tô em constante hate. Eu não me importava muito, não, tá ligado? Só que tava ficando muito chato, velho. Não que eu sou uma pessoa que, pô, fica triste, que é isso, que é aquilo. Mas, sei lá, tá ficando chato, mano. Tipo, tá sendo uma coisa tóxica você ler o meu chat. Que nem no vídeo que eu matei o Inê, mano, tinha 300 comentários. Os 300 comentários eram me xingando, tá ligado, rapaziada? E no vídeo que o Inê se vingou e me matou, velho. Mano, teve 270 e poucos comentários. E o quê? Os 200 e poucos comentários também eram me xingando, tá ligado? Mano, você não vai sobreviver, não. Você não vai sobreviver, não. Você não vai sobreviver, não. Ai, ou eu não vou sobreviver. É, ele não sobreviveu, rapaziada. E, tipo, era muita gente só xingando, mano. Pessoa que, tá ligado? Eu acho que leva muito a sério. Eu acho que a rapaziada esquece que, antes de tudo, a gente é amigo. Que tem a cal, tem isso, tem aquilo. E, pô, a gente é amigo, tá ligado? A gente só tava fazendo o mesmo trampo, mas somos amigos. E a pessoa esquece... Ah, mano, naumida, você não sou uma dessa mesmo, meu compadre? Você não sou uma dessa mesmo, mano? Puta, mano. Olha o que o maluco fez, velho. Pronto, eu vou sair por aqui e ainda vou derrotar ele. Ah, não, mano. Nossa, olha, olha. Beleza. Vai, 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 vai de base, vai de base, vai de base. Pronto, foi de base. Agora vamos estar aqui. Mano, ele deve estar armando, mano. Mano. Tu achou mesmo que ia cair nisso? Tá, deixa ele gastar todos, mano. Beleza. Ah, mano, naumida, velho. Mano. Mano, o que esse cara fez, mano? Ah, é inadmissível perder pra um cara desse, tá ligado? Mano, é inadmissível, velho. Meu Deus, mano. Eu perdi pro cara mais bunda mole do mundo, velho. Perdi pro cara mais bunda mole do mundo. Por isso que é ruim jogar com gringo, tá ligado? Bom, é que vocês sabem. Eu sou bom no PVP, mas sou horrível na estratégia, velho. Qualquer um que tiver estratégia ganha de mim. Enfim, a galera esquece que a gente é amigo, que tem gravação. Antes da gravação tem a cal. Antes da cal tem amizade, tem tudo. E bom, eu gosto dele pra caraca. Tipo, eu gosto muito dele. Só que, enfim. Teve uma... Mano, tô falando muito enfim, né? Só que então, galera. Teve um momento que eu pensei e falei. Mano, vou piorar de participar do Guerra. Não tá mais fazendo sentido. Eles vão falar assim. Como assim, Coisa? Não tá mais fazendo sentido? Cara, porque sei lá. Eu faço vídeo pra se divertir, mano. Pra divertir meus inscritos, etc. Mano, eu não participo do Guerra pra ganhar. Pra ser o maior ganhador. Pra ser... Ó, o deus da guerra. Não, mano. Jogo pra fazer um vídeo engraçado, velho. Cara, eu não tô nem aí pra ganhar ou não, tá ligado? Não vai mudar muita coisa na minha vida, mano. Eu jogo porque eu quero fazer um vídeo. Meu Deus, olha esse cara que tá me acertando. Nossa, da onde esse louco me acerta? Meu Jesus! Olha da onde esse doidão me acertava. Nossa. Tá bom. Eu não jogo pra ser o melhor, tá ligado? Eu jogo pra me divertir, fazer um vídeo engraçado e vocês gostarem também. Essa é a intenção do vídeo. Ponto. Só que o quê? Eu não vou desistir dos guerras de nele. Eu não vou parar. Um ponto pra vocês ficarem felizes. Eu não vou parar. Porém, vai acontecer uma coisa. Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Eu não sei nem se eu posso dar esse spoiler. Mas eu vou dar esse spoiler aqui pra vocês, galera. Vocês sabem que tem duas séries do INE que eu participo. Que é o Guerra, que sai em uma hora da tarde e meio-dia. E o Vila. Só que o quê que vai acontecer? O Vila... Meu Deus, o cara nem tá lagado, né? O cara nem tava lagado, né? O Vila vai virar o Guerra. Sim, galera. O Vila vai virar o Guerra. Sabe o Guerra que sai em meio-dia e uma hora da tarde? Vai virar o Vila. O Vila vai virar o Guerra. Ou seja, eu vou ficar sem série pra seis horas da tarde. Porque eu posso seis horas da tarde o Vila. Um dia sim, um dia não. Eu posso virar seis horas da tarde. Porém, não vai ter mais Vila. Porque o Vila virou Guerra. E esse Guerra do Vila vai ter apenas uma vida. Vai ser sete dias e vai ter apenas uma vida. Então, tipo, se eu perder no dia um, já era. Não tem volta. Eu perdi, mano. Supera, tá ligado? Vai ser praticamente isso, véi. E o quê? Mano, vai ser tenebroso demais. Eu não quero perder. Eu quero ser um dos caras que ficar vivo até o último dia, tá ligado? Eu quero sobreviver até o último episódio. Eu vou me esforçar pra isso. Porém, eu perdi o vídeo das seis horas da tarde. Só que tem uma coisa boa. Não sei. Depende do ponto de vista de vocês. Meu amigo Arthur C1, que eu acho que geral da comunidade MCP, reconhece ele. O Arthur C1 vai fazer uma Guerra de Kimetsu. E ele me chamou pra ser um dos participantes, tá ligado? Só que eu não sei se vocês vão querer ver eu nesse Guerra. Porque vai ficar muito repetitivo, talvez. Meu Deus. Não, era hack. Jesus. Vai ficar muito repetitivo, tá ligado? Eu não sei se vocês iriam gostar. Tipo, de ver dois guerras. Guerra do Vila e Guerra de Kimetsu. Só que pra não ficar tão repetitivo, eu ia fazer uma mudança. Eu ia postar apenas quatro vídeos desse Guerra. De sete dias, eu ia postar quatro, tá ligado? Ia postar segunda, quarta, sexta e domingo a final. Então, não ia ficar tão repetitivo. Eu ia ter o vídeo extra das seis horas. Porque o que que é? Eu quero ter conteúdo desse jeito. Duas séries. Ou seja, o Guerra do Arthur C1 e o Guerra do Inê. E o vídeo minigame, que é o vídeo extra, mano. Como assim vídeo minigame? Minecraft Maza, cada três minutos, não esconde a porta errada. E etc. Esse seria o vídeo extra. Bom, e vai ser só por uma semana, tá ligado? Eu não sei se vocês iriam gostar de ver isso daí. Nessa se... Meu Deus, eu vi o cara caindo e fiz a mesma coisa. Nessa semaninha, eu não sei se vocês iriam gostar de ver esse conteúdo, tá ligado? Deu participando de dois guerras. Em uma semana só, uma semana. Tudo vai depender do comentário de vocês. Vocês falam, não, Cris, entra nos dois guerras. Aí pelo menos eu vou ganhar um, né? Entra nos dois guerras, tá ligado? Aí eu entro nos dois guerras. Mas vocês falam, não, Cris, vai ficar repetitivo. Eu planejo outra ideia. Eu tenho outra coisa na minha cabeça. E faço, tá ligado? Porque, mano, eu quero estar postando todos os dias três vídeos. Então vai ter muita série no canal. Eu penso em começar uma série de Dragon Ball Evolution, tá ligado? Estilo Villain, só que de Dragon Ball. Uma parte mais minha do Veneno, do Crimson. Eu acho que vai ser da hora. Eu penso em fazer uma série de Adam no Mobile, tá ligado? Ou fazer um Hardcore no Mobile. Vai ter série nova vindo. Porque essa daí eu não vou dar spoiler. Mas, mano, vai ser muito épica. E eu também penso em voltar com troca, mano. Pra quem acompanha o Enem aí, sabe que tem um Troca lá. Que era uma série que ele fazia. E eu penso em eu fazer o meu Troca, tá ligado? Então ia ser da hora fazer um Troca no MCPE. Ou com mais tempo, eu acho que ninguém tá fazendo isso atualmente. Então eu acho que seria legal, rapaziada. Então tudo vai depender do assunto de vocês. Eu tenho muita ideia. Eu quero colocar todas em práticas. Eu não tô fazendo ponto sem shift, só avisando. Porque eu tô mais de três meses sem jogar Minecraft. E eu não quero passar vergonha fazendo ponto sem shift e morrendo, tá ligado? Vem, 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 fiote. Vem, fiote. Ai, meu Deus do céu. Tem alguém atrás de mim. Ai. Mano. Nossa Senhora. Os caras aqui da Hypixel estão acertando de muito longe, galera. Mano, olha de onde esse cafazeste tava me acertando, velho. Mano, os caras tão muito acertando de uma Hypixel. Tô me acertando muito longe. Acho que é o meu ping, velho. Eu sou ping BR, né, mano? Mas mesmo assim, é muito longe. Tá, aí vocês vão falar. Caraca, o Chris é muito ruim no PVP, galera. É que eu sou ruim no PVP, mano. Mas eu tô jogando em servidor gringo. O ping tá muito diferente, tá ligado? E eu não tô conseguindo, sei lá, mano. Eu não consigo jogar, conversar, tá ligado? Eu não consigo me concentrar, velho. Eu acho que eu tenho draft de atenção. Nossa, eu não consigo me concentrar. Mas eu jogo bem em PVP, sim, tá ligado? Pra quem me acompanha, tá ligado? Que eu jogo bem em PVP, sim. Depois eu vou até deixar uma parte... Mano, eu vou até deixar uma parte aí de eu jogar um X1. Só pra vocês verem aí no final do vídeo. É hora que eu quero provar que eu jogo bem PVP, mano. Mano. Ah. Tá aqui, então. Meu Jesus amado. Pra onde eu tô tomando flecha? Ah, mano. Aqui é o mapa que os bunda mole jogam, né, velho? Ô, Jesus amado, mano. Gringa é osso, galera. Gringa é uma coisa engraçada, velho. Os caras usam qualquer oportunidade pra ser bunda mole. Beleza. Ah, clicando na minha ilha. Tô aqui, mano. Meu Deus. Ó o KB que esse cara me dá, mano. Aí, rapaziada. Vamos tá jogando aqui a última pra encerrar, beleza? A mapinha de Pokémon, velho. Caraca, mano. Tô passando muita vergonha aqui no Mocha. Tem que ganhar pelo menos uma, velho. Mano, mas eu espero que não entrem os doidos psicopatas, tá ligado? Beleza. Isso daqui eu tô jogando... Tô combando até que bem. Nossa, ele já nem tá clicando, galera. Beleza. Só pra... Opa. Se eles também acertar um aqui, rapaziada. O bagulho vai complicar. Nossa, mano. Ele vai até achar que eu sou hack, velho. Nossa senhora. Nossa, ele deve até achar que eu sou hack. É, galera. Falei, mano. No PVP eu sou bom, tá ligado? No PVP eu sou bom, rapaziada. Mas enfim, mano. Enfim, galera. Eu não vou tá jogando outro, não. Se vocês comentem aí, se vocês vão querer tá vendo aí, beleza? É... Esse novo guerra aí do Arthur C1 de Kimetsu. Ou se vocês acham que vai ficar repetitivo, eu faço outra série, beleza? Eu planejo outra série. Mas eu quero fazer duas séries no canal e um vídeo extra, tá ligado? O que que seria um vídeo extra? Minecraft Masa, aquela 3 minutos, porta, outros minigames e etc, tá ligado? Então seria o vídeo, tipo, do meio-dia, o Vila e o Guerra do Inê. Aí seria só essa semana, tá ligado? Só essa semana mesmo. Seria no 4 horas da tarde. Minecraft Masa ou algum minigame, vídeo extra, pá. E também... E 6 horas sairia o Guerra do Arthur C1, 4 vezes por semana, contando com a final, rapaziada. Mas é isso aí. Se vocês comentem, se vocês tenham gostado. Deixa o like. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, 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 tchau.